E vamos direto para as ruas de Três Lagoas, para saber onde é que está o nosso repórter cinematográfico, Avenida Antônio Trajano dos Santos, nesta manhã bem atípica, né? Aí o centro, tudo fechado, apenas os serviços essenciais aí estavam funcionando, como farmácias, alguns restaurantes que estão trabalhando no sistema de delivery. Nesta manhã que começou quente, hein? Sim, 29 graus era a temperatura neste momento, quando fazer essas imagens. Por volta agora já está na casa dos 32 graus e a previsão do tempo é que vai esquentar muito. Mas daqui a pouco a gente fala da previsão, porque agora eu vou chamar ao vivo, aqui direto, a nossa repórter Daiane Oliveira, que ela tem as informações, né? Os destaques aqui de Três Lagoas. Bom dia, Day! Qual é o destaque aí agora da sua primeira participação? Seja bem-vinda! Bom dia, Israel! Obrigada! Bom dia a todos que estão acompanhando a TVC pelas redes sociais, pelo canal aí 13.1 TVCHD. Israel, é o seguinte, como nós estamos falando aí a semana inteira a respeito dos serviços essenciais que continuam funcionando, nós temos aí a agência do DETRAN, que suspendeu o atendimento presencial e algumas pessoas estão preocupadas, os usuários estão preocupados em relação aos serviços. Como que fica isso a partir de agora? Nós temos alguns serviços aí que não serão feitos neste período, tá? Desde o dia 26 até o dia 4 de abril e os usuários estão perguntando o que nós podemos fazer, tá? Serviços de vistoria para veículos, alguns não serão realizados neste período. As pessoas ficam preocupadas. Peço desculpa pela máscara que está escorregando e não aconselho isso a ninguém ficar manuseando a máscara, tá? Mas eu preciso organizar aqui porque eu estou em rua, tá? E aí é o seguinte, Israel, esses atendimentos, eles foram suspensos, mas não deixou o usuário sem o atendimento. O usuário tem aí o acesso à internet através do portal DETRAN, ms.gov.br. Tem também a opção pelos serviços do aplicativo, baixando o aplicativo Meu DETRAN, tá? E serviços de vistoria de veículos que seriam realizados neste período. O que que eu faço, tá? Não haverá prejuízo nenhum. A agência do DETRAN do estado do Mato Grosso do Sul já entrou com pedidos ao DENATRAN para suspender o prazo de validade dos documentos de veículos. Esses serviços de vistorias que precisariam ser realizados, eles também não terão prejuízo algum. Porque a agência está cuidando de tudo. Se você tinha que fazer vistoria ou um serviço inevitavelmente presencial ali na agência, fique despreocupado, tá? Porque a agência está cuidando neste sentido. Quando retornar o atendimento presencial, será possível fazer tudo sem prejuízo, sem dano algum.